Little Baby Bum Ah, olha! Aqui estão o robô e o seu Mac Botando cintos de segurança nos ônibus do LBB Muito bem, Little Baby Bud, seu Mac! As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Os passageiros colocam o cinto Colocam o cinto, colocam o cinto Os passageiros colocam o cinto pela cidade Um cachorrinho correu para o meio da rua Meio da rua, meio da rua Um cachorrinho correu para o meio da rua Pela cidade O ônibus precisou frear de repente Frear de repente, frear de repente O ônibus precisou frear de repente Pela cidade O ônibus parou e o cachorro estava bem Estava bem, estava bem O ônibus parou e o cachorro estava bem Pela cidade Graças ao cinto, ninguém se feriu Ninguém se feriu Ninguém se feriu Ninguém se feriu Graças ao cinto, ninguém se feriu Pela cidade As rodas do ônibus giram de novo Giram de novo, giram de novo As rodas do ônibus giram de novo Pela cidade Eram dez na cama E o pequeno E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram o oito na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Era um na cama E o pequeno disse Boa noite Rickory de Cory Rickory de Cory O ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Rickory de Cory Ao relógio o ratinho subiu Bateram dois horas Ele foi embora, Ricordi, Ricordi, Doc Ricordi, Ricordi, Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora, Ricordi, Ricordi, Doc Ricordi, Ricordi, Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Ele foi embora, Ricordi, Ricordi, Doc Ah, vejam! Há cinco patinhos! Um, dois, três, quatro Cinco patinhos foram nada Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou qua, qua, qua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três Quatro patinhos foram nada Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou qua, 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 qua Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram nada Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou qua, 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 qua A mamãe gritou qua, 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 qua Um, dois, dois, três patinhos foram nada Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou qua, 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 qua Mas só um patinho voltaram de lá Um, dois, três patinho foi nada Um, dois, três patinhos foram lá Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou qua, 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 qua Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além das montanhas procurar A mamãe gritou cua, cua, cua E todos os patinhos voltaram de lá Legenda por Sônia Ruberti 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 Três Gatinhos Três Gatinhos perderam as luvas e depois choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas Perderam as luvas seus maus gatinhos, então não comem torta Miau, 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 não comemos torta Três Gatinhos perderam as luvas e depois choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas Perderam as luvas seus maus gatinhos, então não comem torta Miau, 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 não comemos torta Os três gatinhos acharam as luvas caídas no chão Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas Coloquem as luvas pequenos gatos e podem comer torta Miau, 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 vamos comer torta A raposinha saiu à noite No céu a lua brilhava bonita O caminho era longo naquela noite Para chegar na vila, vila, vila O caminho era longo naquela noite Para chegar na vila Ela pedalou até um curral Com patos e gansos muito legal Vocês querem ser meus amigos Antes que eu deixe a vila, vila, vila Eles disseram seremos amigos Antes que eu deixe a vila O John foi para o topo da montanha Tocou sua corneta em alto e bom som A raposa disse que é emoção Preciso voltar pra casa, casa, casa Eu voltarei logo, não demoro, não Preciso voltar pra casa E aí E aí E aí Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também Maria fosse Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao Cordeiro também A. Ant Formiga B. Baba C. Cake D. Daisy E. Explorer F. Frog G. Go H. Horse I. Ince J. Jacobs K. King L. Lion M. Mia N. Nighttime O. Octopus Polvo P. Pole Queen Queen R. Robot Robô S. Snake Cobra T. Twinkle U. Umbrella V. Violin W. Whale X. X-Ray Raio X Y. U. Você Z. Zoo Zoológico O. 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 O Quadrado Triângulo Triângulo Retângulo Retângulo Estrela Estrela Coração Coração Oval Oval Diamante Diamante Pentágono Pentágono Hexágono Hexágono Octógono Octógono Losango Losango Formas 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 Mé, mé, ovelha negra tem algo mamã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mé, mé, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além E um para o mestre e pra senhora também E um para o mestre e pra senhora também E um para o mestre e pra senhora também 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 A mamãe triste foi nadar Além das montanhas procurar A mamãe gritou Mosca no creme, mosca, cheia, mosca, show Mosca no creme, show, mosca, show Mosca no creme, show, mosca, show Pule bem feliz, querido A carroça vermelha, pente de azul A carroça vermelha, pente de azul A carroça vermelha, pente de azul Pule bem feliz, querido Pule, pule, pule com os amigos Pule, pule, pule com os amigos Pule, pule, pule com os amigos Pule bem feliz, querido Pule, pule, pule com os amigos